Bom amores, para a nossa receitinha de hoje nós vamos precisar de dois sabão daquele vermelhinho da IP, 300 gramas de açúcar ou 30 colheres, já vou colocar aqui vamos precisar de 600 ml de água que também vou colocar aqui já vou ligar o fogo para ir dissolvendo vamos precisar também de 250 ml de detergente, eu estou usando detergente de maçã vamos precisar de duas colheres de bicarbonato ou barrilha e 200 ml de álcool que eu vou colocar aqui no final, tá gente? pode ser qualquer álcool que você tiver na sua casa, até mesmo o álcool em gel vou dar uma paradinha para dissolver o nosso sabão e volto já já, estamos de volta, nosso sabão já dissolveu por completo uma dica que eu vou dar a vocês, que eu faço muito eu coloco o sabão para ferver e quando a água aqui começa já a ferver, eu pego meu mix e dou uma batidinha de leve para poder ajudar a dissolver mais rápido, tá? aí ele fica assim com esse aspecto, mas você vê que não está espumendo ele só não está translúcido, mas está totalmente dissolvido então vocês podem fazer isso com um mix, não com liquidificador porque senão vai virar um espumeiro só, tá bom? isso é só uma dica, mas se você quiser deixar de molho o seu sabão e depois colocar para dissolver também é mais rápido, tá? agora que ele já está dissolvido eu vou colocar o detergente colocando o cheirinho está ótimo agora vamos mexer bem, deixar encorpar, tá? bom amores, agora é a hora de você colocar um corante se você quiser eu vou colocar porque eu sou dessas e vocês sabem que eu gosto de corante aqui eu tenho o corante comestível, que é aquele para bolo bom amores, agora que eu acertei a cor que eu quero eu vou apagar o fogo e vou colocar 200 ml de álcool com muito cuidado por quê, gente? porque eu posso estar colocando e isso aqui subir, porque está quente então coloque e mexa bem bom amores, é normal o nosso sabão ele ficar ralo depois que você coloca o álcool, tá bom? não se preocupem agora eu vou dar aquela paradinha de 5, 10 minutos para baixar a temperatura porque se eu colocar quente desse jeito nas forminhas vai criar líquido no fundo ou o sabão vai ficar mole então tem que deixar baixar um pouco temperar, amores, estamos de volta deixei aqui uns 5 minutos para baixar um pouco a temperatura agora eu vou colocar as duas colheres de bicarbonato e mexer bem com bastante suavidade para dissolver e não levantar muita espuma bom amores, agora que nós já dissolvemos bem bicarbonato é só colocar nas vasilhas agora é só borrifar álcool em cima pode ligar o ventilador para deixar para esfriar mais rápido tá bom? vou dar uma borrifada de álcool e quando estiver pronto durinho eu volto mostrando o resultado final para vocês até daqui a pouco mais bom amores, estamos de volta com o seu detergente em barra sem soda né gente? olha para sair é só você passar a faquinha assim do lado olha que coisa linda que fica esse detergente em barra sem soda tá? olha aqui ó bem duro bem resistente tá? bom amores, então esse é o nosso detergente em barra sem soda tá? olha, até a espuma tá bem durinha tá bom? não tá mole não então é isso eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha curte, comenta compartilha nas suas redes sociais se não for inscrito no canal se inscreva eu agradeço muito a todos vocês que Deus abençoe a casa de vocês a família de vocês muito obrigado fiquem com Deus e até a próxima beijo gente tchau tchau